Agora sim, colecionei saudade de cada lar que eu habitei Sem rumo, disse que eu me perdi, sem rumo foi que me encontrei Simplesmente só cansei de ser agradável Em vez de discutir, prefiro me afastar Minha casa é preciosa, num produto descartável Dá licença, tenho pressa, não posso demorar Silêncio é necessário, também é a solidão Deixar a casa em ordem, mesmo em bem é um turbilhão Paciência, concentração, os caralhos, suficiência Ninguém vive sozinho, plante amor, independência Faça essa experiência, te deixar voar Se for mesmo pra ser seu, uma hora voltar Por aí tanto jardim, sem só desperdício Conhecer novos sabores, exige sacrifício Só me cabe na mochila, deixar o peso a mais Desapego, desapega, no que já não importa mais Aqui já fica escrito, pra nunca esquecer Da onde eu vim, por quem eu fui, pra onde eu posso retroceder Abandonei algumas raízes, que gemi meu próprio lar No ritmo do meu ser, o meu lugar pra se morar Não me ache egoísta, por não convidá-lo É dia de limpeza, é tanta coisa pra arrumar Pelo que eu vi, as gavetas, o aconselho Que aguarde, convite, o dia chega Talvez seja tarde, enquanto isso sou suspeito Nada a dizer, sem que trago a dor no peito Vai tempo pra ir, eu nem pé Só vocês Só eu e eu E quando eu saio, é sem hora pra voltar Talvez eu truco a noia, gava ou talvez por fim do mar Até mesmo atrás do bar, não tenho o que me explicar Já tô bem grandinho, pra precisar de babá Daqui a coisa é só ligar, o garoto lá tem quem Depois de ouvir o peito, já sabe o que fazer Meu destino é caminhar, só não sei pra onde vou Pode ser qualquer lugar, só sei que o velho estou Os nós que me prendiam, eu me desatou Talvez deixando os magos, bate no meu choro Vai ver se eu tô na esquina, talvez eu esteja Se lá tiver um bar, não tá tomando uma cerveja Quem gosta de ser livre, gaiola no contendo Cheio de regrinha, passarinho não aguento Minha mente ninguém entra, contigo o refúgio Fortaleço minhas paredes pra jogar esse jogo sujo Preço o fúgio, não te dei, devido em intoxicação Difícil não apoder, se ele meia provisão Mas tudo meditação, mantém equilibrado Melhor não tá sozinho do que mal acompanhado Hoje eu decreto feriado, é enchente só eu Se me permite uma dica, aproveite o decreto seu Eu sou rei do meu próprio reino Então vou relaxar, fechei o acesso do castelo Ninguém mais vai entrar, soltado na sala do trono No meu mundo imaginário, sou bem mais feliz Fazendo o meu itinerário Sonho muito grande pra ser domesticado O mundo é redondo, inciso em manter quadrado Não me enquadro no seu quadro, de régua e esquadro Sou desenho abstrato, a mão livre desenhada Incomodado, se retire, falou tô indo nessa Plantar minha refeição e barrigo lhe promessa Perfeito! 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 Plantar minha refeição e barrigo lhe promessa E a parte da hora Música Música